e fomos então entregar 818 títulos de domínio lá na Bahia, títulos de propriedade da terra. A emoção é enorme por parte das pessoas que recebem esse título. E em nosso governo, em dois anos e meio, entregamos mais títulos na Bahia do que FHC, Lula e Dilma juntos. 22 anos desse pessoal, não entregaram nada. Então, só na Bahia entregamos mais títulos em dois anos e meio do que eles em 22 anos. Está sendo jogo rápido aqui, está sendo. A gente começa a ver aqui, a gente começa a colher as consequências daquela política ali atrás do fique em casa, a economia te vê depois. E eu, contra essa política, sempre defendi combater o vírus e também fazer de tudo para que o desemprego não aumentasse no Brasil. Mas com a política de fique em casa, lockdown, feche tudo, só não foi prejudicado o servidor público, tem estabilidade. Os trabalhadores de carteira assinada tiveram alguma perda, sim. Mas nós evitamos que a perda fosse maior porque tivemos programas para garantir emprego, como o PRONAMP e como o BEM. Tanto é, Tarcísio, nós terminamos 2020, dezembro de 2020, com mais pessoas empregadas com carteira de trabalho do que dezembro de 2019. Foi pouca coisa? Sim, foi pouca coisa, mas um saldo positivo. Por que cresce o número de desempregados no Brasil? Porque fica uma contradição, né? Como é que você cria mais emprego e aumenta o desemprego? É porque a metodologia do IBGE, ele leva em conta apenas de estar desempregado, quem procura emprego não acha. Então, como os informais foram atingidos, os caras que vendiam churrasquinha de gato, vendiam, vendiam ali o picolé na praia, a água na arquibancada do estádio de futebol, a gente calcula que em 38 milhões de pessoas, grande parte, foi para lona, para zero, e daí no desespero foram procurar emprego. Então, subiu, segundo o IBGE, o número de desempregados. Quer lembrar que no corrente de ano, ultrapassamos a casa de 2 milhões de novos empregos. dados do IBGE, do CAGED, de ontem. Então, é sinal que a economia vem recuperando. O Brasil foi um dos países que menos sofreu com os ajustes da economia, com a política do Fica em Casa, e é um dos países que está melhor reagindo também nesse, pede a Deus, né, que seja verdade esse fim de pandemia. Agora, a renda média do pessoal caiu bastante. Agora, detalhe, não é apenas no Brasil que tivesse inflação. Inflação estamos tendo no mundo todo, e muito maior em alguns itens do que aqui no próprio Brasil. Só o gás no Reino Unido, na Inglaterra, né, costuma falar Reino Unido e Inglaterra, são quatro países. A inflação do gás foi em 300% em dois meses. Também a inflação na França, em vários países europeus. E o Brasil é um país que está com dificuldade de estar, mas é o que menos está sofrendo nesse quesito. Não posso fazer milagre. Alguns querem que eu interfira na canetada, manter o preço lá embaixo. Se fizer isso, o caos se instala. A Dilma fez isso em 2012 no tocante de energia elétrica. Baixou aí uns 20% e, logicamente, teve reflexo direto nas empresas que faziam a distribuição. Teve que fazer um reajuste logo, poucos meses depois. E, caso contrário, teríamos a pagão no Brasil. E esse acordo com as distribuidoras foi feito um planejamento para recuperar aquela perda proporcionada pelos menos 20% em 2012. E essa conta está prevista ser paga até 2023. Alguns falam que estão tirando o corpo fora. Eu estou mostrando a verdade. Quem não quer ouvir a verdade, vai lá na Globo, vai ler a Folha, vai ler o Estadão, vai lá no Antagonista. Lá, está lá, as mentiras estão lá. Aqui a gente fala a verdade. Buscamos resolver os problemas. A Petrobras deve anunciar nos próximos dias, espero que se concretize, uma política aí de, a cada dois meses, entregar um botijão de gás para o pessoal do Bolsa Família. É uma ajuda. É um alento. Porque muita gente ali não tem condições de insolvência mesmo. Agora, quero deixar bem claro, como sempre eu falo aqui, o gás de cozinha custa, em média, R$ 50,00 na Petrobras, o botijão de 13 quilos. Como é que ele chega a R$ 130,00 na final da linha? Repito, não tem mais imposto federal. Tive a semana com o governador de Roraima e também contato com o governador de Rondônia. Ambos estão providenciando maneira de zerar o imposto estadual no gás de cozinha. Se isso vier a acontecer, nós vamos ver o que nós podemos fazer de modo que se permita a venda direta do botijão de gás nesses estados. Então, vai custar, em média, R$ 50,00. Você, no teu condomínio, pode ir lá juntar o teu condomínio, R$ 50,00, R$ 150,00 pessoas. E todo mês, vocês alugarem um caminhão e buscar lá na Petrobras, no local que a Petrobras entrega o botijão de gás, vai pagar R$ 50,00 do bojão e vai levar para o condomínio. Vai custar, em média, no máximo R$ 60,00. Ou seja, tem como diminuir a metade o preço do gás de cozinha. Você que está chegando agora, nós estamos acompanhando a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ao lado dele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos acompanhar. O diesel está caro, sim, está caro. Se for pegar média mundial, estão bem abaixo da média, mas nós somos produtores de petróleo. Acordo lá atrás, leis botadas lá atrás, se eu não me engano, em 2016, final do governo Dilma, teve a tal da lei da paridade. Ou seja, aumentou o petróleo Brent lá fora, o Brent lá fora, que é cotado em dólar, o preço do dólar aqui no Brasil tem outro, aumentou o dólar aqui, ou aumentou o Brent lá fora, automático aumenta o preço do combustível. Temos que buscar a solução para isso. Uma das coisas que impacta também é o ICMS. Apresentamos um projeto de lei complementar no parlamento, tive em contato com o Arthur Lira, quando estive com ele nessa semana, lá em Alagoas, e ele falou que ia botar em votação, na semana ou na semana que vem, esse projeto nosso. Lá dentro do parlamento, o contrário, vai ter o lobby de muitos governadores. O que nós queremos com esse projeto? Cumprir, regulamentar a emenda constitucional 33, de 2001, que fala do ICMS, que tem que ser um valor nominal fixo. O que é nominal fixo? O imposto federal no diesel, na gasolina, no álcool, é um valor fixo, que não foi reajustado desde janeiro de 2019, quando nós assumimos. Agora, o ICMS, o valor é fixo num percentual. E toda vez que balança o preço do combustível, lá na ponta, aumenta o valor nominal do ICMS, por causa desse percentual, que não é variável, é fixo, mas incide, mais um erro, em cima de todo o valor do combustível. Não é em cima do preço do diesel, ou da gasolina refinaria, ou do álcool, lá na usina. Ele incide em cima do preço final da bomba. Ele é bitributado. É bitributado, inclusive, o próprio ICMS. O percentual, em média, 30% da gasolina, incide no preço da gasolina, lá na Petrobras, incide em cima do álcool, que é misturado à gasolina, incide em cima do imposto federal, piso que eu fiz, incide em cima do valor do frete, e também incide em cima da margem de lucro do produtor, do vendedor. O que nós queremos? Nós queremos cumprir essa emenda constitucional. Daí o caminhoneiro, você que tem carro particular, vai ter previsibilidade. Quer falar alguma coisa, senhor? Não, acho que é isso. Acho que tem que ser feito um esforço para diminuir. Uma coisa que poderia ser feita, né, é aumentar, alongar a memória. Porque esse valor de referência é calculado a cada 15 dias. Se o valor de referência fosse tomado a cada 60 dias, a cada 90 dias, a cada 180 dias, a flutuação seria menor, o impacto seria menor, a gente daria mais previsibilidade. E sem mexer na receita dos estados. E detalhe, eu não vou citar Estado, porque eu não quero encrenca com o governador. O que eu quero é que se cumpra a emenda constitucional de 2001. Precisa o preço na bomba, é o preço médio. Então tem alguns governadores que pegam postos em regiões nobres, quando o preço está mais alto. E faz a média ali. Então tá, vamos arredondar os números aqui. A gasolina, R$ 2,00. Média do ICMS, ICMS, 30%. Seria R$ 0,60. Final da linha, tá R$ 6,00 do combustível. 30% em cima disso. R$ 1,80. Três vezes mais. Alguns estados já estão anunciando a redução do percentual do ICMS. Mas não é a solução. A solução, cada estado tem seu valor fixo. Eu não vou interferir. Rio de Janeiro, São Paulo, DF, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia. Cada governador decida o valor do ICMS. Se São Paulo quer cobrar um valor e o Rio outro, eu não tenho como me meter. Não vou me meter nisso. Mas você tem o direito de chegar lá no posto, olhar para uma placa que tem um decreto nosso que... Não é que não está sendo o posto em prática. Um decreto nosso que deixa dúvida. E só você vai poder ter certeza depois dessa lei complementar uma vez aprovada. quer que você chegue no posto e veja lá. Preço da gasolina na refinaria, tanto. Do álcool na usina, tanto. No diesel na refinaria, tanto. Daí tu vai ver valor do imposto federal, que eu cobro, né? Você vai ver lá. Valor do imposto estadual do seu governador. Tu vai ver. Margem de lucro do posto. Não pode ser um percentual, tem que ter um valor. Margem de lucro das distribuidoras. Você vai ver lá. Você pode ver, por exemplo, Rio de Janeiro. Vamos supor. Quanto pega um caminhão-tanque ali? Quantos mil litros aí? 10 mil litros? Vou chutar aqui. 10 mil litros. Ah, é. Um posto na Barra da Tijuca. Qual a distância lá da refinaria de Caxias? Eu vou chutar aqui. 80 quilômetros. Para levar 100 mil litros, quanto aquele tanqueiro cobrou. É muito, não é? Quanto lá na bomba, o cara que está ali na bomba de combustível, o dono do posto, está ganhando cada litro de combustível que bateu com o tanque. É muito, não é? E temos que acabar com as bandeiras também, certo, Alisson? Vai falar, fique à vontade aí. Acabar com as bandeiras. Então, cada posto só pode comprar de uma distribuidora. Acabar com isso aí. O que nós fizemos agora via medida provisória para a venda direta do etanol, do álcool? A nossa MP permite que o cara da usina que produz o álcool venda diretamente no posto de gasolina. Como é feito hoje em dia? O cara da usina vende uma distribuidora. Muitas vezes, a distribuidora está a 200 quilômetros de distância. Então, o caminhão-tanque anda a 200 quilômetros. Lá, ele troca a nota fiscal. Por muita vez, nem troca de caminhão. O próprio caminhão volta a 200 quilômetros para cá e bota o álcool no tanque de um posto a 10 quilômetros da usina. Vai ter que diminuir. Agora, governadores vão perder receita. Se continuar, esse critério de cobrar o ICMS no valor médio da bomba. Porque, obviamente, 30% de... Vamos falar em álcool, né? 30% de 4 é diferente de 30% de 3. Então, dá para ajustar. Se não é nós levantarmos essa bola, isso continuaria todo mundo pagando alto o combustível e culpando quem é o presidente. Eu não quero tirar da minha responsabilidade. Eu digo a vocês, os impostos federais do diesel, do álcool e da gasolina continuam os mesmos valores desde janeiro de 2019. Tem de cabeça aí qual é o valor do imposto? Tá. Mas é... 33 centavos, né? O diesel? O diesel, aproximadamente 33 centavos. A gasolina, eu acho, tá um... Não tenho certeza, uns 80 centavos. Pega lá, Cid. Bem, tá aí então a questão do combustível. A semana que vem, se não votar hoje, semana que vem, o Arthur Lira diz que tá fazendo um trabalho porque ele é o presidente da Câmara, mas não tem o poder que muita gente pensa que tem, né? Ele pode, ele não manda na Câmara. Ele conduz, ele conversa com as lideranças, vão votar e vão ver qual é o resultado. Resumindo aqui, né? Nós não queremos interferir no valor do CMS, mas queremos que você, consumidor, saiba quanto você paga de CMS a cada litro de combustível que você bota no teu carro. Só isso. Uma coisa a mais? Tassi, você fez muita coisa pro caminhoneiro. Tá. Lógico, eles estão chateados com esse novo... pro caminhoneiro. Tá. Lógico, eles estão chateados com esse novo reajuda da Petrobras, acho que 20 centavos, mais ou menos, é um litro. Pesa bastante, sabemos disso. Tá. E quero que vocês entendam. Onde eu posso ir? Se eu tabelar, complica. Complica a situação. Tá. É um complexo emareado de legislações a questão do combustível, porque vocês ficam indignados. Como é que a gente pode ser autossuficiente, produzir 3 milhões de barril por dia? Somos autossuficiente, né? Tá ali no limite, ali, né? E você pagar o preço do mercado internacional, pô. Coisa acertada lá atrás. Vim conversando com o Montesano hoje, no avião, que ele é o presidente do BNDES, pegando dicas com ele da... O que a gente pode fazer? É criar um fundo do regulador ver o lucro da Petrobras naquilo que veio para o governo federal, para nós, ninguém vai meter a mão em nada. Será que é esse dinheiro da Petrobras que vem para nós? Será? Estou perguntando. Será? Estou afirmando que é um lucro bilionário. Nós não podemos converter, né? Ir para esse fundo regulador. Toda vez que dá um aumento, você não repassar todo o aumento ou não repassar aumento nenhum. Você faz caixa quando está mais no baixo e quando sobe você com esse caixa você compensa esse reajuste lá na frente. Uma coisa mais? É isso. Todas as medidas que podem ser estudadas pelo governo estão sendo estudadas. O governo já estudou colchão tributário, instabilização, a cobrança de rei que é o que está no projeto de lei da Câmara dos Deputados que deve ser votada essa semana, o alongamento de memória. Acho que está sendo feito um esforço muito grande para resolver esse problema. Com o novo presidente da Petrobras, o general Silvio Luna também estamos atacando em outra frente. Desperdício da Petrobras. Você pode ver aqui. Entre 2006 e 2011 em Vitória, Espírito Santo, foi feito um prédio para a Petrobras. Esse prédio aí realmente estava previsto gastar 800 milhões na sua construção. Já está em 1.800. ainda faltam 250. E detalhe, você cair para trás agora. Esse prédio foi feito em cima de um terreno alugado. Eu me equivoquei semana passada, falei um preço lá embaixo. Fomos corrigir o preço. O aluguel mensal do terreno, aqui é um terreno nobre, como se fosse, por exemplo, o Lebron lá no Rio de Janeiro. 1 milhão e 700 mil reais de aluguel do terreno. Aluguel mensal. Então, isso que aconteceu no passado, pessoal, contribui com o preço do combustível aqui no final da linha. Temos que lembrar que três refinarias, três refinarias... Três refinarias que começaram a ser feitas, terraplanagem no passado, duas no Nordeste, uma no Maranhão, acho que outra em Pernambuco. A Prêmio no Maranhão e a Prêmio no Ceará. Ceará e uma também no Rio de Janeiro. Tinha um compédio no Rio e ainda a própria swap, né? Não fizeram nada. A Brêmia Lima que não terminou. Sim, não fizeram nada. Somando-se com o prejuízo da compra de uma refinaria lá... Passadina. Passadina, no Japão também. Foi na ordem 230 bilhões de reais. Quem está pagando a conta? Você. E muita gente que é aquele pessoal que fazia essas barbaridades no passado, volte para o governo. Daí o cara fala, ah, naquele tempo a comida estava mais barata. Estava mais barata? Sim. Nós tivemos a tal da pandemia que influenciou no mundo todo o aumento da inflação. naquele tempo também, antes do presidente Temer, não tinha a emenda constitucional do teto. Se podia gastar à vontade. Dá um subsídio, faz isso, dá o vale-gás, faz isso, faz aquilo. Hoje não posso fazer isso aí. Tem uma emenda constitucional que não me permite gastar além do teto. Fica complicado, tá? Mas tem um lado bom. Você mantém a saúde fiscal do país, e mesmo assim, com todas as restrições, estão fazendo muita coisa, especial aqui com o Tarcísio. E você tem boas notícias sempre com ele. Muita coisa não é recurso público, tá? É recurso privado. Mas estamos fazendo a nossa parte. A gente vai refinaria, a senhora falou. Refinaria, deixa pra lá, então. Vamos lá? Continua aqui. Tive Alagoas também, a viagem aqui, entregando casas populares. Tive também em Roraima. Em Roraima, uma coisa fantástica. Há mais de dez anos, o Estado espera, está ligado com a rede de energia elétrica do Brasil. Isso não existia. Roraima tinha luz lá da Venezuela. Na hidrelétrica de Guri. Bem, entrou lá o socialismo. Muitos querem que volte no Brasil, né? socialismo e comunismo, coisa linda. Eles conseguiram quebrar a Venezuela. A Venezuela é integrante da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Conseguiram quebrar, sem contar com as minas de ouro da Venezuela. Bem, a usina de Guri não gerou mais energia, entrou em colapso, não teve mais energia pra Roraima. O que tem que fazer, rapidamente, o nosso governo? Acionar hidrelétricas. Energia mais cara. Consome-se por dia, hoje em Roraima, um milhão de litros de óleo diesel. Isso dá mais de um bi por ano de subsídio que todos os brasileiros têm que pagar. Porque senão, a população não aguenta pagar essa energia caríssima, gerada lá em Roraima. Então, tivemos agora dois anos de negociação. vários ministros envolvidos de Minas e Energia, o Berlante Bento, Adamares, Funai, muita gente envolvida. Conseguimos cumprir a exigência da tal da OITU-169, então, temos um caminho aberto pra construir o Leão, que vai levar a energia elétrica de Manaus até Boa Vista. Esse Leão, vou tirar daqui, tirou o mais importante daqui, a extensão deve dar uns 700 quilômetros. É uma união que em menos de três anos deverá ser concluído. Espero que não tenha mais problema, porque todos os entrados burocráticos nós conseguimos superar. Então, uma boa notícia pra Roraima, fizemos o evento lá afastado da cidade, porque foi também a inauguração de uma termoelétrica a gás, e agora que essa termoelétrica a gás supre praticamente mais ou menos metade do que se consome em Roraima, e temos agora, então, daqui uns três anos, a energia vindo diretamente ali de Manaus. O total da decenão 715 quilômetros. Aquela estrada, você conhece aquela estrada? Manaus, Manaus, Manaus Boa Vista? Conheço bem, BR-174, trabalhei ali. Trabalhou ali? Fala alguma coisa dela aí. Tá asfaltada? Tá asfaltada, tá toda asfaltada. A gente tá agora fazendo um trabalho de recuperação no norte do estado, na fronteira com a Venezuela. Ali a gente tinha um problema de deslizamento, estamos fazendo ali uma série de intervenções e a gente vai recuperar a estrada toda. Inclusive, colocando acostamento onde não há e fazendo o recapiamento onde a estrada se deteriorou. No trecho da reserva indígena, agora, a Miriam, a Toaria, a gente vai trabalhar também, vamos recapiar, vamos deixar a estrada em boas condições. Tá certo. Vamos lá. Estamos assistindo a live do presidente Jair Bolsonaro com ele, ao lado dele, o ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, às 7 horas e 27. Que destina 2 bilhões e 800 milhões para a construção da linha 2 do metrô. Além da reforma da linha 1. Também presente o governador Romeu Zema, onde ele entrou com mais 400 milhões de reais. Preciso, fala alguma coisa, Preciso. Presidente, às vezes a gente não pode deixar as coisas passarem em branco, né? E o que eu estava reparando aqui das palavras do senhor é quantas coisas, e isso está sendo materializado nos dias, estavam sendo prometidas, prometidas, prometidas e não eram realizadas. Eu vou começar pela sua aí da Bahia, Teixeira de Freitas. O senhor entregou, liberou trechos da BR-101 Bahia e da BR-116. de duplicação, duplicações aguardadas há tanto tempo. Na 116 Bahia, sabe quantos quilômetros estavam duplicados quando o senhor assumiu o presidente? Nenhum. Nenhum. A gente entregou, nós chegamos a 31 quilômetros quando foi entregue nessa semana. A 111 Bahia, ela foi pulada, se duplicou o Rio Grande do Norte, se duplicou Pernambuco, Paraíba, Alagoas, um trecho em Sergipe, e na Bahia não tinha nada. e nessa ida agora, foi entregue mais um trecho, já são 63 quilômetros de 101 Bahia duplicados. E na Bahia, nós anunciamos a duplicação da rodovia que liga Ilhéus a Itabuna, o edital publicado durante a visita do senhor na terça-feira, a 415, prometida por vários governos. Nunca ninguém fez, nós publicamos o edital, daqui a pouco nós vamos ter a obra. Foi histórica a ida do senhor em Boa Vista, porque esse linhão era uma pendência de mais de 10 anos, mais de um bil do cidadão brasileiro pagando, e o mais interessante, saiu depois de intensa negociação com os indígenas. Se acusa tanto a gente de não negociar, etc., os governos passaram e não conseguiram negociar. E quem foi lá negociar com os indígenas foi o governo do senhor, liberou o linhão e nós vamos ter uma obra histórica. A obra histórica também vai ser do metrô de Belo Horizonte. prometida pelo governo Lula, prometida pelo governo da Dilma e vai ser realizada pelo governo Bolsonaro. Esses 2,8 bi que o governo federal está aportando, juntamente com os 400 milhões do governo de Minas, 3,2 é o suficiente para botar a linha 2 de pé, que é a linha do barreiro. Então, há um histórico extraordinário e que vai atender um problema de mobilidade urbana. E hoje o senhor anunciou também a licitação da pavimentação da BR-135 Minas, que é a ligação de Manga para Itacanambi. O senhor imagina, uma BR que corta o Brasil de norte a sul. tinha um trecho em Minas Gerais, justamente numa região de Minas, de baixo IDH, esquecida por todos, que agora vai receber a pavimentação, que vai receber prosperidade. São uma série de notícias boas e amanhã, em Anápolis, vamos ter o contrato de concessão sendo assinado, que vai trazer a duplicação da Belém-Brasília, de Anápolis até a Aliança do Tocantins. o contrato, a publicação digital de licitação do contorno de Maringá, além da inauguração das obras do aeroporto de Maringá. O senhor falou em investimento privado? Há duas semanas o senhor publicou a medida provisória em 1065, que trouxe as autorizações para o nosso sistema ferroviário. Nós recebemos 15 pedidos de autorização e a gente já está chegando a 90 bilhões de reais em contratos que serão assinados para a concessão de ferrovias. É a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan e para você que chega agora continuamos acompanhando a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Mercadorias, em especial do agronegócio, mais barato nos portos para exportação e também mercadoria da prateleira dos supermercados mais barato. E não serve apenas para levar por exemplo do centro-oeste para o porto de Lissanço ou o porto de Itaqui serve também dessas regiões trazer mercadorias para o centro-oeste brasileiro. Então a gente não está inventando nada, não está fazendo propaganda de nada, está mostrando só o que nós fazemos. Eu costumo dizer pegue os meus 23 ministros, bota numa coluna, pegue governos anteriores e bote os ministros de governos anteriores. Faça uma comparação. Imagine se tivesse um governo hoje em dia ministro do padrão de 2010, 2008, 2015, 2016. Imagine se ministros desses padrões estivessem ocupando o governo hoje em dia com a pandemia. Imagine a festa, a corrupção que estaria fazendo valer no Brasil se esse tipo de ministros e governadores no passado estivessem no presente. Temos que lembrar que o senhor Omar Aziz com o senhor Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, apresentaram uma emenda a uma medida provisória nossa, dizendo que governadores e prefeitos poderiam comprar vacina no mundo todo sem estar certificada pela Anvisa e sem licitação. Ou seja, a CPI está tentando apurar o que eles fariam se eles fossem governo. Ontem o depoimento do Luciano Rang, eu assisti parte daquilo e passaram um resumo do que aconteceu que eu não tenho como assistir, estava em viagem, estivesse em Brasília também teria as outras atividades. o fiasco, eu tenho vergonha desse G7 que está lá, não conseguiram nada, é o tempo todo tentando criminalizar as pessoas que defendem o tratamento inicial. Eu quero que a imprensa, quando o senhor Queiroga voltar ao Brasil, a imprensa me assistindo, anota aí, vocês não vão ter coragem de perguntar, né? Eu sei disso, mas vai ter repórter que vai ter coragem. O senhor Marcelo Queiroga, o senhor estava vacinado com as duas doses, é um homem aqui que nunca foi visto sem máscara pelo Brasil contra o vírus. Ninguém quer com isso dizer que a vacina não serve para nada. Pergunte para ele se ele fez algum tratamento inicial nos Estados Unidos ou se ele ficou no hotel e depois foi para uma embaixada porque o preço é alto, não gostaria que você contribuinte para a gaspa aí, o Queiroga tem consciência. Pergunte para ele, o senhor ficou na embaixada quietinho tomando paracetamol, paracetamol, ou seja lá o que for, ou fez um tratamento inicial? Ou não fez tratamento inicial, ficou rezando, né? olhando para o protocolo Mandetta o que que dizia o protocolo Mandetta? Vá para casa quando sentir falta de alvo procura o hospital. Eu quero lembrar de novo aqui quando a mulher sente algo no seio esquisito quando o homem começa a ter problema para fazer xixi eles vão para casa fica esperando aquele carocinho no seio virar um ovo de galinha e vai ficar esperando quase não poder urinar mais para procurar um médico ou procura o tratamento imediatamente? Eu nunca vi isso uma pessoa acometida de uma doença esperar chegar numa fase para ser internado para ser entubado para procurar tratamento parece que parece só parece que esse protocolo era para obrigar o pessoal a comprar respiradores a qualquer preço o menor preço de respirador foi em Minas Gerais o menor preço o maior sete vezes mais foi no Pará não é por acaso que a Polícia Federal já teve três vezes na Casa de Autoridades do Pará não é por acaso que está aqui a CGU o órgão nosso fez o relatório e concluiu que Ceará Ceará foi o estado que mais desviou recursos da Covid-19 será que tudo fazia parte de um plano só que encontraram o presidente da República diferente dos outros que não se intimidou que não se acovardou não partiu politicamente correto sempre disse temos que enfrentar o vírus lamentamos as mortes daí me rotulo gripezinha gripezinha é para mim eu falei pelo meu estado atlético para mim nunca falei que era para todo mundo é o pessoal massacra na imprensa menosprezou imprensa sem moral quem falou gripezinha foi aquele médico o Varela da Globo não errei nenhuma no tratamento inicial lá atrás quando eu reduzi a zero o imposto federal da vitamina D foi massacrado saiu em comprovação científica a Bolsonaro reduz e foi vindo que a vitamina D ajudava onde é que o pobre consegue vitamina D na praia batendo uma laje sem camisa muitos governadores proibiram o caso de ir na praia botou a polícia militar para caçar a surfiça está o cara sozinho na prancha dele está a polícia militar correndo atrás algemando o cara que loucura é essa está uma mulher lendo um livro lá em Araraquara sentada sozinha chega a polícia militar algema a mulher está o cara vendendo na sua fruticultura lá porque tem que comer ele tem que vender para ação e ver alguém tem que comprar vai lá não sei que estado foi na Paraíba vai lá foi segurança dá uma gravata no cara e algema um absurdo um absurdo que faz pelo Brasil e a gente vê notícia de jornais de esquerda que já começa a concordar com a gente muita coisa aqui ninguém é negacionista quem quer tomar vacina tome se eu fosse negacionista não teria assinado uma medida provisória em dezembro do ano passado destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina ah não comprou vacina lá no ano passado tinha vacina para vender no ano passado todas eram experimentais do ano passado todas então você pode ter uma vacina experimental mas quem quer tomar um remédio que combate a malária o que combate piolho como tínhamos muita gente dizendo que tomando isso se safava inclusive eu eu não disse eu tomei o medicamento no dia seguinte estava bom perguntem o Pedro Guimarães da Caixa Econômica se ele fez algum tratamento inicial eles não perguntam né é uma covardia por parte da grande mídia sem tamanho pergunte como ele se sentiu no dia seguinte pergunte a ministra Elisa Cristina que não estava nos Estados Unidos estava na Europa mas na mesma época pegou também está em quarentena está em casa se ela tomou alguma coisa pergunte ao deputado federal Eduardo Bolsonaro se ele tomou alguma coisa e perguntem o que porventura tomou ou não tomou o nosso ministro da saúde pessoal tem um pessoal garganta que fala não tem comprovação científica eu já vi muita gente quando o bicho recebe um positivo ele treme fala fino toma qualquer negócio tem comprovação científica não tem eu vi um deboche de uma tv portuguesa em cima da gente você viu esse filme o repórter falando que entrevistou o Mourão perguntaram o que o Mourão o vice tomou ele falou tomei isso não vou falar aqui se não caiu o sinal tomei isso daí o repórter brasileiro perguntou o Mourão tomou isso mas não tem comprovação científica daí o Mourão respondeu mas eu estou vivo piada em Portugal piada vamos lá olha o que aparece por aí é o país infectados são capazes de gerar anticorpos contra o coronavírus pelo resto da vida tem outra matéria aqui uma outra matéria também aqui fugiu daqui tá e dizendo que a vacina pra quem já foi infectado não é recomendável por que que não é recomendável porque quem já foi contra o vírus tem mais anticorpos do que qualquer pessoa que tenha tomado qualquer vacina por que essa pressão por vacina será interesse comercial olha só revista veja olha lá revista veja tá reforço da vacina contra a covid pode render bilhões para farmacêuticas a fase com a terceira dose deve lucrar 26 bilhões de dólares e a modera 14 bilhões de dólares olha pessoal não era suficiente uma ou duas doses as empresas não diziam que era assim pô se tem a terceira dose tem que ser de graça ou não é não é direito do consumidor mas é uma discussão que grande mídia brasileira leva como é o presidente é negacionista eu não vou me render a ninguém eu não vou fazer política eu não vou ser politicamente correto eu não vou brincar com a vida dos outros o que tá em jogo é a vida de vocês e uma coisa que me preocupa ah quem toma a vacina se contrair estamos vendo que hoje em dia quanta gente contrai o vírus né os efeitos serão menores não serão mortais tem gente de nome que tá morrendo após a segunda dose então o que que eu recomendo a você como cidadão eu sei que eu não posso falar eu não sou presidente né como presidente e cidadão se você for infectado mesmo tomado a vacina procura um médico que esse médico vai seguir recomendações do conselho federal de medicina que não foi ouvido na CPI se editou agora eu leio tudo que tá aqui tem muita coisa pra ler aqui não sei se repetiu a nota anterior o que o conselho federal de medicina diz não diz nem sim nem que não pro tratamento inicial diz que ele é procurar o médico em comum acordo com o médico decide que vai ser receitado tem que ser respeitado a autonomia médica é isso mesmo? eu repetiu tem que ser respeitado agora a maioria dos mestres que eu tenho conversado reservadamente andando pelo Brasil mestres militares civis adotam o tratamento inicial daí eu pergunto o que que você não fala? pra não ser perseguido pra não querer caçar meu registro agora enquanto isso acontece muita gente tá morrendo poderia não morrer o tempo vai dizer se buscasse um tratamento pela primeira vez na vida eu repito se busca né os políticos da CPI e os jornalistas dizem que a pessoa só tem que procurar o tratamento e faz o hospitalar quando tiver com caroção no seio a mulher quando o homem não puder fazer mais xixi por causa da prosta que virou um ovo de avestruz é tarde pessoal é tarde pra mim seria mais cômodo ficar do lado desse pessoal né estaria sendo entrevistado pela Globo hoje mas não é assim que funciona as coisas se eu estivesse pensando em reeleição estaria do outro lado politicamente correto teria fechado o Brasil em lockdown Tarcísio conversei com muitos prefeitos por que que você fechou o teu município que tem 2, 3, 5 mil habitantes presente se eu não tivesse fechado eu poderia ser acusado de omissão e não estaria sendo feito nada perguntaria pro Tarcísio aqui tá se você fosse por exemplo governador do estado tá nascido em que estado? já tá no Rio né se o governador do Rio São Paulo Goiás tá você baixaria um decreto pelo passaporte da vacina ou seja só pode ir na escola quem tá vacinado só pode ir pra quem tá vacinado quem não tá não vai você baixaria um decreto não é senhor? não não baixaria você não vai falar mais nada pessoal ou nós temos liberdade ou não temos e a história diz que todo aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por segurança acaba ficando sem liberdade e sem segurança se for aceitando esse passaporte da vacinação daqui a pouco vem outra exigência e outra e mais outra e mais outra e vocês sabem onde vai parar isso aí controle da população as pessoas que mais me acusavam de ser ditadores é o que estão fazendo isso agora mais alguma coisa importante aqui tem uma coisa é o Tarciso acho que falamos o que era mais importante presidente das obras do meu dia né é o Tarciso aqui vamos lá falar um pouco falar um pouco dele aqui meu colega de Academia Militares Agulhas Negras no curso de engenharia qual foi a tua classificação Tarciso? segundo foi segundo? foi bom Tarciso de 68 na artilharia eu fui 19 foi bom Tarciso o senhor foi primeiro nos referentes não lá depois o curso que eu fiz no Exército um ano fui no primeiro lugar mas tinha muita parte física ali né tinha o Gagá no Papiro e tinha a parte física fui primeiro também num curso do você tem que desempenhar depois foram 13 terentes e capitães fizemos curso de mergulho no GBS Grupamento de Bustos de Salvamentos lá na Parra da Tijuca fui 01 também e tudo que tinha relação assim exigia assim uma perseverança eu sempre me destacava né mas tudo bem a gente veio aqui pra acompanhar o ritmo do senhor e depois o Tarciso aqui prestou o concurso pra onde? pra Câmara Tarciso? pra Câmara Tarciso? pra Câmara Tarciso quantas vagas tinha? duas duas vagas quatro classificação a gente foi primeiro lá na Câmara ele recuperou recuperou depois o Tarciso esteve no DENIT há algum tempo e depois nós nos elegemos eu não lembro o Tarciso na Câmara ele deve lembrar de mim porque eu fazia algumas confusões lá na Câmara eu não lembro você é que eu acho que você nunca me procura falar comigo né não porque acaba que assim eu tô muito na área de transporte, trânsito desenvolvimento urbano isso é muito na segurança relações exteriores e naquela época eu acompanhava nos últimos não os últimos não né até 2018 eu acompanhei nos últimos 10 anos a média de capitães e tenentes das três forças que deixavam a respectiva força pro concurso a média não tá na casa dos 170 muita gente você foi um desses o Wagner Rosário foi outro também que é o capitão que tá na que tá na CGU você deve conhecer muita gente nesse meio né bastante o pessoal passa pra concurso né tem um ritmo de trabalho você fez colégio militar de Brasília nós temos sete aqui dos 23 ministros que foram de colégio militar eu não escolhi porque ah você foi de colégio militar não escolhi e depois foi ver que tinha colégio militar alguns são militares como o Heleno por exemplo o Bento o Almirante também fez colégio militar o Vário Rosário também fez colégio militar o Jorge que major da polícia militar de Brasília que tava comigo até a pouco agora é ministro do TCU também fez colégio militar assim como a gente vê Paulo Guedes Paulo Guedes também assim como a gente vê o estado de Goiás o estado do Amazonas não começou de agora tem aí dez anos um pouco mais começaram criar as escolas ditas militarizadas aquela que o diretor da escola geralmente um oficial superou da polícia militar e ali o corpo de professores tem militares e civis onde a primeira coisa que incute na cabeça da molecada é hierarquia e disciplina você tá aqui pra estudar não tá aqui pra ficar brincando com o celular nas aulas não tá aqui pra você se exibir com roupa diferente a gente vê no colégio Pedro II no Rio meninos com vestido meu Deus do céu se ele fosse um gênio já tava errado e geralmente é um é um cara sem futuro nenhum tá na escola lá com saia como a gente vê infelizmente muitas escolas por aí o objetivo não é estudar é no meu tempo eu não tinha primeiro ou segundo grau né era grupo escola grupo ginásio científico no meu tempo lá o ginásio científico tinha quadro de honra não sei se você pegou isso cada bimestre tinha as provas e os melhores alunos frequentavam quadro de honra eu sempre frequentei o quadro de honra sempre frequentei e aquele orgulho que eu tinha de mostrar pros meus pais né que todo mundo que fosse na escola tinha lá logo na entrada o quadro de cada série o primeiro, o segundo e o terceiro lugar na escola né daquelas matérias é um orgulho pô hoje em dia isso aí ficou sendo cafona muita gente como disse o ministro da educação e ele falou corretamente depois foi as palavras dele foram distorcidas né não basta você ter um diploma e botar na parede ó diploma não basta você não contrata eu lembro lá atrás né hoje os carros são diferentes se eu deve contratar um cara pra motorista daqui a carteira de motorista pra você daí mandava subir no jipe andar com ele jipe de quatro do meu tempo quatro marchas três pra frente e uma pra trás não tinha quatro marchas quando o cara passava primeiro pra segunda arranhava você não contratava o cara e às vezes e não entrava a marcha às vezes nem arranhando entrava mandava o cara dar uma ré muitas vezes nunca sabia dar uma ré mandava abrir o capu do cara apontava lá esse aqui tampo distribuidor o cara falava besteira radiador o que que tem aqui dentro dessa peça aqui era água o cara falava óleo você não contrata o cara então não basta o diploma você tem que saber eu lembro uma coisa você é mais inteligente do que eu não vou nem discutir contigo isso aí mas eu lembro que o que que eu fazia né em especial quando entrei na escola preparatória de cadeia do exército que lá eu passei um ano estudando passei aprovado e estudando pra fazer concursos pra academia militar das agulhas negras que eu já tinha um científico e eu fui aprovado no final do primeiro ano pro concurso pra academia 38 vagas no Brasil todo eu fui aprovado e vim lá do Vado Ribeira região pobre de São Paulo quando tinha uma fórmula né menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 4A isso aí 2A esqueci já isso aí eu procurava saber não decorar a fórmula porque chegou-se aquela fórmula a vez levava dias eu estudando lá em Campinas ou antes de entrar em Campinas na biblioteca de Eldorado Paulista lá na Praça Nacional da Guia sozinho estudando não tinha internet você via a enciclopédia Barça pra ter conhecimentos ou a enciclopédia Conhecer que era vendida em fascículos semanais como meu pai não tinha dinheiro pra comprar né 7 filhos dentista prático minha mãe era do lá com 7 filhos minha mãe só podia ser do lá não tinha o que fazer e eu lá tinha minha renda tirava maracujá palmito hoje é crime né tinha palmito tinha peixe engraxava sapato a molecada dava com a caixa na costa pra engraxar sapato no fim de semana pra ir no filme no cinema no cine Santo Antônio do seu Lelé pra assistir o Tarzan as fingindo a selva e o filme passava três vezes passava na sexta no sábado no domingo o mesmo filme e tinha gente que tinha mais dinheiro ia nas três sessões e cada sessão quando o jacaré nadava em direção a Jane a turma torcia pro Tarzan chegar a tempo se assistisse muito tinha o risco de não chegar a tempo não chegar a tempo pois ia ficar torcendo o tempo todo na pandemia repetiram tantas vezes o Brasil e a Itália na final da Copa de 70 que tinha medo de assistir e a Itália virou jogo é rapaz 4-1 pra gente quase que virou 7 a 1 era um mundo diferente pessoal você pegava uma garotada lá do grupo sabia a tabuada o grupo até a quarta série você pega hoje muita gente com a nona série não sabe a tabuada 7x8 bicho pega 7x8 fuduzinho tá bom fuduzinho tá ligado o outro fudu aqui 6x7 bora pô 6x7 fuduzinho sempre ficou meio duvidoso aqui coloca de pantaria não a gente é brincadeira a gente vai fazer aqui entre armas de engenharia artilheiro o infante tem muita piada de caserna eu lia também era mensal as seleções rádio desculpa aqui não sei falar inglês não seleções e tinha ali também piada de caserna não tinha graça nenhuma as nossas são muito mais engraçadas cada coisa em quartel terrível a gente deixa essa brincadeira pra reunião entre nós ao público aqui não é o caso a gente a gente falar mas tem muita piada da infantaria da cavalaria da engenharia na engenharia só tem gente bonita por exemplo na artilharia só tem gente fina só só gente bonita na infantaria só tem gente inteligente é isso mesmo hoje inclusive lá em BH não sei o que o jornal nacional vai falar tava lá falando ali do metrô de repente entra uma mulher ali não sei se é casada solteira aparentando 35, 40 anos fala um montão de fica imaginando em casa que o marido passa com ela se ela for casada não deu nem pra entender mas tava me ofendendo a pessoa vaiou 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 saiu fora a empresa vai falar que eu levei e vai tudo bem e daí eu falei pessoal eu não vou ofender a senhora aqui de jeito nenhum vou chamá-la disso ou daquilo eu não vou fazer isso aí mas uma coisa é certa que bem demonstra esse momento ainda bem que ela apareceu aqui dado que ela veio falar pra mim a peridade dela ela viveu Lula e Dilma parece que lá atrás não tinha problema quem até os 25, 30 anos não é de esquerda não foi de esquerda não tem coração quem depois dessa idade continua sendo de esquerda não tem cérebro acho que protesto é válido fizer um outro não tem problema nenhum lógico que a gente evita porque querendo tumultuar querendo ir pra agressão ir pro ódio pra você que nos acompanha pela rádio fique agora com o fechamento touro de ouro e pra quem tá no youtube e demais plataformas digitais a gente segue acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro eu quero fazer é convite né que não é a tua área mas como ser humano é a tua área eu quero ir pra Pacaraima Pacaraima a divisa ali com a Venezuela ver são centenas de pessoas chegam por dia ali fugindo do regime lá do do Maduro né do falecido Chaves tão apoiado por Lula pelo PT o Lula mesmo dizia né quando começou a faltar papel e gêna na Venezuela ele foi pra defender o Chave daquela época na Venezuela pode faltar tudo menos democracia mulheres que chegam muitas grávidas uma criança no colo outra no braço uma trouxa de roupa na cabeça chegam mineradas ou seja a pessoa arranca o dinheiro que elas tem no meio do caminho muitas se prostituem são obrigadas a fazer isso pra poder alimentar seus filhos e vem pro Brasil nós não queremos isso para o nosso Brasil a situação tá complicada pra muita gente no Brasil tá temos as consequências da pandemia do fique em casa a economia te vê depois o Brasil é um país que tem muita coisa a cara tem mas não tá faltando nada como está faltando no Reino Unido estive com o Boris Johnson achei uma pessoa bacana gostei dele sincera e ele quer um contrato emergencial pra comprar o que se produz no campo lógico joguei lá pra Tereza Cristina tratar esse assunto alguns podem falar ah vai faltar no Brasil vai aumentar o preço pessoal o que nós temos é o agronegócio que sustenta a nossa economia eu não posso interferir ó você não vai vender pra Inglaterra pra ficar mais barato aqui é o que a gente ainda tá fazendo já fiz já temos experiência disso no mundo não só não vai abaixar o preço como vai faltar coisa pior do que a inflação é o desabastecimento abastecimento agora como é que a gente faz pra a gente equilibrar essas questões a Caixa Ecológica Federal do Pedro Guimarães entrou de cabeça na agricultura familiar você já começa a ver pelo Brasil eu tô vendo cidades que tem um um terreno outrora abandonado pessoal cultivando naquele meio que tal alguma coisa plantando milho plantando abóbora mandioca vi agora tava lá com a Arthur Lira do interior da de Alagoas plantação de mandioca em terreno que outrora estava abandonado o pessoal tá produzindo alguma coisa eu lembro nos anos 60 64 que o meu irmão nasceu em Campinas em Jundiaí meu irmão Renato eu morava no bairro Vianelo rua João Escabinho 107 e tinha ali um terreninho ali dentro de casa de mais ou menos uns 3 por 2 meia dúzia metros quadrados e eu plantava um montão de coisa ali comprava cartela de rabanete plantava eu plantei milho e eu lembro que plantava arroz e não nascia um dia eu falei meu pai pai não nasce arroz eu tinha ali 8 pra 9 anos daí você tá plantando arroz vai lá me mostrar como é que você planta arroz eu peguei e plantei arroz aí plantei não você tem que plantar arroz com casca eu não sabia que o arroz tinha casca plantava alpiste coisa mais linda da plantação de alpiste não mas tudo bem até que a gente vai aprendendo as coisas tem um terreninho na tua casa tem pra você plantar alguma coisa nem que seja um pé de milho aproveitar o momento assim fazer um apelo pessoal pessoal quem tá assistindo aí se puder aí desligar um ponto de luz na tua casa desliga ajuda a gente ajuda o Brasil desliga um ponto de luz se o ar-condicionado tiver em 22 passa pra 24 é até mais fresco gasta menos energia se você puder desligar uma tomada aí que tem aquela luzinha pequenininha que mostra apenas que tá tomada mas não tem utilidade pra nada desliga esse fio ajuda a gente eu sei que é uma gota d'água numa lagoa Rodrigo de Freitas sei disso mas ajuda a gente bem vamos pro encerramento uma hora como eu tô na sala aqui na presidência não tem aqui o quadro tem aqui valeu Cid Facebook tá fraco hoje hein 20 mil Youtube 18 Instagram 15 mais ou menos aí 50 e poucos mil temos também nos Pigo nos Is sempre uma boa audiência a turma aí do Augusto Nunes Pigo nos Is Jovem Pan nós de 190 mil pessoas Folha Política entre outras tá na casa 300 mil pessoas nos assistindo aqui obrigado pela pela audiência pela confiança vamos lá pessoal esse Brasil é o nosso barco estamos no mesmo barco vamos com fé com esperança com trabalho com dedicação buscar soluções pro nosso Brasil um forte abraço a todos até quinta-feira que vem se Deus quiser fala alguma coisa só uma boa noite a todos e vamos manter realmente a confiança do nosso Brasil que o Brasil merece vai ser grande com fé em Deus até semana que vem bom estávamos acompanhando aí a live do presidente Jair Bolsonaro a live semanal que ele faz toda quinta-feira e ao lado dele estava o ministro Tarcísio de Freitas e como a gente faz toda semana vamos para a análise eu começo com você aí de Brasília Zé Maria pois é olha o presidente hoje descontraído feliz eu fico imaginando o presidente sentado numa mesa tomando tubaína muita história muita história boa para contar olha o presidente começou com um assunto muito sério e eu recebi informações de que ele está muito preocupado com os preços dos combustíveis soube que ele se reuniu ali com grupos com setores da área econômica o ministro Paulo Guedes tentando ver como o governo pode fazer para reduzir o preço dos combustíveis chegou a conclusão que artificializar não vale a pena porque acaba pesando de outro lado ele pensou tirar a CID mas acabou mesmo com esse projeto bom de subsidiar o gás de cozinha dar um botijão de gás a cada dois meses para os que recebem o Bolsa Família esse é um bom projeto e ele falou também de uma coisa muito importante na Bahia ele participou de uma solenidade de entrega de títulos olha é muito importante porque às vezes as pessoas moram numa propriedade rural ou no quilombola e não tem documento documento é muito importante eu acredito até isso é uma ideia minha de que no Rio de Janeiro se houver uma documentação geral aí as pessoas podem vender por um preço melhor ou tem mais confiança de fazer reformas né então lá nas comunidades e tal haveria até uma melhora o título é muito importante ele falou também da inflação dos combustíveis que é no mundo inteiro a lógica do preço de combustível não é uma imposição de governo é uma cesta de moedas que passa pelo dólar passa pelo euro passa pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional né tudo isso influencia nos preços e finalmente é essa luta que ele tem de que os governadores contribuam e reduzam ou pelo menos unifiquem o valor do ICMS que é cobrado no preço dos combustíveis sobre a CPI ele tem toda a razão levaram o empresário Luciano Hang para humilhar para se vingar né aquele plenário da CPI se transformou ali num espetáculo de horrores moendo reputações de pessoas e ele vai reagir ao relatório final porque eu estou sabendo que o senador Renan Calheiros vai colocar o presidente Jair Bolsonaro lá com tintas pesadas e ele tem toda a razão em reagir reagir é é uma luta política porque a CPI não pode indiciar ninguém quem indicia quem pede o indiciamento é o Ministério Público que o juiz decide se aceita ou não e os integrantes da CPI jogam fora um instrumento poderosíssimo a CPI é importante para o Congresso e principalmente para a minoria sobre vacinas e medicamentos eu entendo que é preciso cuidar de pessoas que estão doentes eu acho que atire a primeira pedra quem nunca tomou ou quem nunca ofereceu água com açúcar para alguém quando você não sabe o que vai acontecer você dá o que tem na mão ali a pessoa se sente cuidada e melhora é o efeito placebo já confirmado cientificamente então eu não entendo essa história de resistência a medicamentos ah tal medicamento que o presidente indicou não quem não quiser não toma agora o médico é que deve decidir quem toma ou qual remédio se você não concorda com o seu médico você pode você tem um direito de trocar de médico eu não entendo essa resistência nem de quem toma de quem não se vacina eu me vacino vacino a minha família mas eu acho que cobrar ali esse passaporte isso aí é discriminar pessoas isso aí nem é muito além da constituição brasileira então achei muito bom e principalmente o espírito do presidente ali e demonstrando que é bom de conversa mesmo bom para tomar uma tubaína com ele e contar histórias é isso aí Fioza entre muitas brincadeiras muitos assuntos sérios também quais você destacaria na fala do presidente na live de hoje é como disse o Zé o presidente estava muito motivado para falar ele falou de assuntos delicadíssimos e também de assuntos a menos o ministro Tarcísio que é até um ministro e um técnico que se expressa muito bem em geral presta contas ali da pasta dele nem teve muita chance hoje ele teve ali uma ele recebeu um questionamento do presidente quando o presidente Bolsonaro estava falando sobre essa parte de saúde e do enfrentamento à pandemia e